Oi pessoal, faz muito encantar com vocês um vídeo desse jogo aqui, é um jogo muito bom, eu gosto muito, e acho que vocês gostaram muito, e eu sei que vocês gostaram, porque é melhor, eu vou trazer o segundo e terceiro episódio, para começar a demora. E galera, eu tenho uma pergunta, eu baixei pelo emulador, o Pokémon Ash Grey e o Pokémon Ruby, vocês querem que eu traga? Porque se vocês quiserem eu posso trazer, tá, então vai para o vídeo, sim, se vocês quiserem que eu traga Pokémon Ruby e Pokémon Ash Grey, é só deixar o like, se não quiser deixar o like é só comentar, Olha, a excretação é de 350 e pouco, galera, vocês se perguntam, por que você usa três personagens? Porque fica mais forte o time, depende da formação que escolhe, aí o time vai ficar mais forte. Galera, eu vou trazer tipo um vídeo tutorial de Rainbow Legends, como ficar, como ser um bom jogador, trazer um vídeo muito bom, tá, um tutorial. Mas não vai ser esse vídeo, mas não vai ser esse vídeo, esse vídeo eu só vou mostrar um pouco no modo de história que atualizou, deixei ele jogar um boé, gente, mas foi bom para tipo não jogar modo de história sem vocês verem, senão vocês vão ficar sem vídeo. Toma. Toma. Ele já tá com um shot Eu topei Ah, joga, joga Ah não, ia ficar combando Até morrer, né? Ah, mas acabou, acho que acabou o negócio aí Toma Toma quem não consiga bloquear Isso Oh que massa, servindo efeito Nossa senhora Os dois foram pra trás E galera, quero falar Que tem personagem novo O Devo Bois Tem personagem novo Devo Bois Bois Isso Agora Carrega o que? Esse cara vai morrer Sim Eu acredito que eu não poste muito vídeo Porque tá muito perto da minha semana de nota livre Então eu acredito que esse Tipo Que só poste vídeo Dos feriados Mas eu acho aí, dia 28 eu já fico de férias Só falta 9 dias pra ficar de férias Então só daqui a 9 dias Vocês vão ter vídeo Então É Acho que vocês vão ter que aproveitar isso Foi mal aí Espero que vocês curtam o vídeo Porque eu gosto de fazer meus inscritos felizes E trazer tutoriais E trazer tutoriais Pra eles ficarem muito bons Em jogos Eu não tô falando que vocês são ruins Eu só quero Eu tô falando que vocês ficarem muito melhores do que são Eu não tô falando que vocês são ruins Tô falando Que você pode ficar muito melhor E eu Olha E eu quero falar pra vocês Tem Novo Summon Vamos fazer esse single Summon Se vocês querem que eu faça muito Summon Se quiser é só pedir aí Porque dá pra fazer 3 Logo de primeira Nesse Summon que eu fiz Nesse novo que é do Bruy Eu ganhei A Pan Mas tipo É uma outra Pan Que lançou Algum personagem Peraí Sim Sim Vai Vem 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 É, será que vai ser um sumão especial? É, já sei que eu ganho o Spy King agora. Eu ganho o Spy King, isso eu já sei. Olha isso! O realismo mudou. Será que eu vou ganhar? Tomara que eu ganhe o Pai Koran. Porque eu não tenho o Pai Koran. Olha, caraca! É a nova pose! Nossa, explodiu o Freeza. É sim. Pai Koran! Nossa Senhora! Que mito! Nossa! Eu quero o Pai Koran. Aí, vai! Chega, chega. Nossa Senhora! Pega esse Red, isso aqui. Pede level 1. Vocês querem que eu tegue a Minecraft, galera? Eu estou jogando servidores. Eu tenho Minecraft original. Diretamente instalado aí para a história. Que eu posso trazer uma Red Vine. Para quem não sabe que é Red Vine, é... Revia. Por exemplo, um jogo atualizou. Lançou 9 brinquedos. Aí tem como fazer uma Red Vine de tudo. Que lançou. Eu não sei se fica muito bem o que é Red Vine. Mas é tipo uma coisa que lançou aí e você quer muito mostrar. Por exemplo, eu quero muito mostrar a Red Vine do Minecraft aí para vocês. Que lançou já o Afogado no Minecraft. Já lançou... Também não apertou, ele lançou. Já lançou o Golfinho há muito tempo. Já tem a nova... Já tem a animação de nadar, diferente. Tem muitas coisas novas. Tem blocos novos. Tem bloco de platina que já lançou um tempo. Faz tempo, né? Que lançou. É modo de jogo experimental que tem um bloco de platina. Eu acho que sim. Eu vou tentar acabar com esse Skype. Porque estão nível acima dos meus funcionais. Olha. Eu vou com esse Gokus pra sair, hein? Só, né? Pra acabar com a luta. Aqui é muito forte, mano. Ai, dor. Puxa. Ah. Ah, mano. Vai ficar assim, não. Toma. Isso. Já era, cara. Chão. Eu acho. Será que chão? Não. Quase. Coloque. Não. Não, mano. Para. Vai, Goku. Laranja. A droga não é laranja, mano. Eu queria que fosse laranja porque a gente já podia acabar com laranja. Porque ele tá com muita vida. Agora só falta de ter um laranja. Só que é meio mais arrozado. Não. Um Goku já era. Ah. Nossa senhora. Olha o dano. Olha o dano. Olha o dano. Nossa senhora. Eu quero é o mais fraco. Acho que esse laranja é o mais fraco. Não. Comenta aí. Quem viu o jogo da copa? E acha que o gol da rússia não valeu. Comenta aí. Hashtag. Eu. Acho que. O gol da rússia não valeu. Porque. O Robito tava mentindo. Que o gol não valeu. Até mais. Fáu. E fui. Fáu.